Liga pra ele, pede o RG ou o CPF, que você vai... Fala, meu, eu vou credenciar você pro... Consegui o Rock in Rio, eu preciso do seu CPF. Tá, deixa comigo. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerberg fez o vídeo comigo de 2 milhões e as pessoas pediram. Volta, hashtag volta. Aí você voltou. Eu tô muito empolgado. Eu acho que eu dei um resultado absurdo pro seu canal do YouTube. Quero abrir o meu. O meu objetivo aqui é esse. Eu não tô pra te ajudar, eu tô pra me ajudar e eu sei que eu posso roubar o seu público. Maurício's Lovers, o seu fã-clube agora me ama. É isso que eu sinto. É Mirelli's Lovers. É Mirelli's Lovers? É, porque Maurício Lovers é o do Maurício Ranieri também. Pô, cara, posso falar que foi muito legal. Foi, mas você vai abrir o seu canal, senão a gente te tira daqui e eu chamo outra pessoa pra aproveitar. Você é um filha da puta. O que acontece? A gente resolveu fazer esse repeteco. Só que assim, não tem mais aquela coisa de 2 milhões, não tem uma coisa que chama, né? A gente quer que esse vídeo chegue a 3 milhões. Digamos que a gente vai cancelar... Calma, vamos fazer isso? Você é um filha da puta. Bom, tudo bem. A gente vai cancelar a linha telefônica de... Como faremos isso? Fala, Pishmana. E aí, Felipe Netos. Deixa eu te falar. Você tá fingindo um Rock in Rio? Ah, se não, eu quero ir. Eu tô conseguindo uns pacotes, cara, pra... Sei lá, pra gente ir todos os dias, tal. Eu tô encontrando os brothers pra ir comigo, não sei se te interessar. Eu acho do caralho. O negócio é que eu tenho contato com o Rock in Rio, porque eu acho que eu vou fazer alguma coisa nesse Rock in Rio. Entendi. Eu não sei o que vai rolar ainda, tá sendo negociado. Mas eu vou te falar e aí a gente fecha. Se eu não for com eles, eu vou contigo. Tá. Posso pedir seu CPF, cara? Só pra deixar anotado aqui o nome e tal, pra mandar pra lá qualquer coisa? Tá, tu não dá pra ter um crediário na Casa Bahia, não. Não. Jamais, né? Fica tranquilo. Tá, eu vou mandar lá e a gente vê se a gente consegue fazer pra setembro, né? Não sei se vai ter data aí. A gente vê se eu consigo todos os dias. É um camarote legal pra caralho. Já é. Beleza. Tranquilo. Vem cá, deixa eu fazer isso. Seu telefone é o que, caralho? É cabrô, Victor, aliás. Deixa eu deixar já anotar o dia, só porra. Ah, tá. Vem cá, deixa eu fazer uma última pergunta. Eu tô precisando fazer um vídeo. Eu queria saber, você tem problema com o seu plano de internet ou você acha o seu plano de internet bom? Não, é. Mas, caralho. É. Tá, eu tô precisando fazer uma coisa. Os youtubers reclamam dos planos de internet, uma brincadeira do tipo. Tá, mas eu vou te ligar. Aí depois eu te ligo pra ver se você participou no vídeo. Aí a gente vê o que faz. Eu não quero fazer você participar de um vídeo sem te chamar. Fica tranquilo. É nóis. Valeu, Felipe. Obrigado, irmão. Valeu, cara. Obrigado. Cara, isso é espetacular. Nós temos agora... A gente tem... O CPF do Felipe Neto. Que maravilhoso. E a gente tem operadora que ele usa. Não, e um puta migué merda. O cara tá se humendo o cara pro Rock in Rio, ele vai trabalhar. Ele não quer ir pro Rock in Rio, tá ligado? Ele tem o esquema... O Felipe Neto, ele vai gravar alguma coisa pro canal dele no Rock in Rio. E ele passou. É, ele vai ser pago pra fazer isso. Felipe Neto, desculpa. Isso é uma homenagem. Filho da puta! Mas olha só, cara. A gente pode ajudá-lo. Porque o plano de internet dele é uma bosta, cara. Vamos resolver esse plano de internet dele. A gente vai ligar agora pra operadora. E vamos ou cancelar a linha ou aumentar o plano da internet. Só que a gente tá muito puto. Porque é insuportável esse telemarketing. Mano, eu tô muito empolgado pra fazer isso. Bom, vamos lá. Você faz. Eu quero rir. Você exugê-lo, Daniel Zucke, mano. Ai, caralho. Papo muito. Já tô. Papo muito. Anote o número do protocolo de serviço. Já anota e passa pra ele o protocolo. Coloca aí na tela o protocolo, se o Felipe quiser depois resolver. Eu tenho que ter esse protocolo, porque ele vai dar muito, né? Me liga. Cara, olha. O seu telefone, liga pra esse protocolo. Esse é o seu número de protocolo. Pra você pegar de volta o seu telefone. Cancelamento? Sim. Cancelamento. Desbloqueio da... Para cancelamento com o auxílio de um representante, em que a publicação é realizada imediatamente, decidiu para cancelamento... Eu nunca tive tanto tesão em ligar pra alguém. Você tá empolgado com a música. Vamos dançar a música do... Quero. Já tá demorando. Meu, insuportável, né? Puta que pariu. Bom, enquanto isso, a gente vai fazer uma homenagem pro Felipe Neto que tá tocando essa música. Tem o vídeo dele mais legal que tem no YouTube. Que é ele no meu Facebook. É isso. Vamos dizer novamente o Facebook do Felipe Neto. O Felipe Neto que vai subir ao palco? Ah, moleque. Obrigado por ter vindo. Valeu. O Felipe é um dos maiores, hoje, influenciadores digitais do Brasil. Então a gente hoje vai tentar fazer algum barulho. Puta que pariu. Minha mãe me ligando. Não atende. Não atende. Não atende. Fala por aqui. Tô no Uber. Dirigindo. Tô meio chateado. Estão me xingando no YouTube. Ela vai falar mais? Se o Felipe Neto tivesse cancelar, ele já não cancelaria de tanta demora que é. Ele ganha música em raiva mesmo na internet. É isso aí. É o pecado dele, velho. Não, acho que dá pra deixar a foto dele com essa musiquinha. Eu vou começar muito educado, mesmo estando muito com o todo, pra gente manter a pessoa na ligação. O Antônio, beleza? É o Felipe. Cara, é a quarta vez que eu tô ligando pra vocês e eu tô tendo um problema na minha linha bem insuportável. Então, cai a linha. Eu só peço, por favor, pra você me ajudar. Primeiro que a minha internet tá uma bosta. Você pode ver qual o plano que eu tenho, por favor? Tá. Eu não vou ficar esperando de novo, tá? Porque é a quarta vez que eu liguei nessa porra. Tá? Eu não consigo carregar uma porra de um vídeo pro YouTube. Eu não consigo acessar a porra nenhuma do meu vídeo. Eu não consigo ver a internet, o WhatsApp. Tá tudo bloqueado nessa merda. Qual que é o plano que vocês colocaram? Pois não. CPF. É a quarta vez que vocês pegam a porra da informação. Não tem cadastrado essa merda no cadastro da porra! Como assim? Quem tá falando? Antônio. Antônio, qual que é o seu RG e CPF, por favor? Eu não sou... Não posso estar te informando. Tá. Então deixa eu só fazer uma pergunta. Qual o plano... Você consegue visualizar o plano que eu tenho? Eu consigo, sim. Por favor. É um plano vídeo pós, martírio e com 9 gigas. Quantos gigas? 9 gigas de internet. Não é em dobro? Não vai pra 18? Não, gente. Esse plano não. Tá. Você pode diminuir minha internet, por favor? Por esse canal que eu não consigo, senhor Felipe. Você vai ter que estar ligando no canal A384 e também na própria linha do senhor. Por esse canal que você não vai conseguir. Meu irmão, você assiste a porra do YouTube? Você tem alguma... Você já me viu na internet? Não vi, não. Felipe Neto, você sabe quem é? Também não. Tá. Você pode passar para o central de relacionamento, por favor? Para o central de relacionamento... Não grita comigo. Não grita comigo que eu estou falando na paz com você. Tá? Vamos manter a educação aqui, tá? A única coisa que eu te peço. Tá. Tá. Se você for levantar a voz, eu também sei levantar a voz. Tá. Não tem pau no cu nessa história aqui não, tá? A gente está tentando resolver. É a quarta vez que eu ligo. É a quarta vez que eu dou a porra do meu CPF. Que grita. Tá. Ok. Se o senhor não seguir o procedimento correto, o senhor não vai... Ok o meu rabo. Ok o meu rabo que não tem moleque nessa história. Você vai fazer um favor agora, tá? Primeira coisa que eu quero. Você está sendo leviano. Você está sendo leviano e eu estou gravando essa história. Tá? Só para você saber. Tá bom? Então não venha gritar comigo que ninguém está gritando nesta porra. Desculpa que eu estou um pouco alterado. Eu estou muito nervoso por causa dessa merda que eu tenho... Você me entende? Eu estou alterado pra caralho! Você não me viu alterado! Tá! Desculpa. Tá, foi mal. É que essa porra dessa internet... Ah, vou... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Voltou. Voltou. Essa ligação, tá bom? Você pode... Você pode transferir? Caralho. Fabiane, boa noite. Oi, boa... Oi, oi, oi. Quem é? Fabiane. Ô, Fabiane, eu acabei de falar com o Antônio. Você pode me dar uma atenção, por favor? Pois não, você tem a fala? Felipe. Felipe, por motivos de segurança, essa ligação está sendo gravada, você pode confirmar pra mim o seu número de CPF, por certeza? Ok, qual o motivo da ligação? Eu queria cancelar a minha linha. Cancelar a sua linha? É. Por qual motivo, senhor? Porque não está funcionando a internet, eu estou com um plano melhor na outra operadora, eu queria só cancelar. Ok, nesse caso eu tenho que transferir o senhor para um outro departamento. Não, não é possível. Então, posso só pedir um favor pra você? Pois não. Você consegue diminuir minha internet? Sim, só um momento que eu vou verificar qual plano. É o de 9 gigas. Pra qual plano, senhor, eu gostaria de mudar? Ou o menor que tiver de internet, porque eu não uso, eu só uso Wi-Fi. O menor plano de internet? É. Você não gostaria de ter minutos disponíveis? Não, não precisa, só a internet. Se tiver um plano com menos... A internet, só um momento, por gentileza. Vamos fazer o Felipe Neto ficar sem internet. É, porque ele cancelou o celular. Oi? Nós temos aqui um plano de 2 gigas, que é o menor plano disponível para o senhor neste momento. O senhor gostaria de estar alterando? O senhor ganha automaticamente 10 minutos de ligação por mês. Deixa eu verificar só um minuto, eu vou ver com o meu pai aqui. Alô? Oi, pois não? Tudo bem, aqui quem tá falando é Radamés, eu sou pai do Felipe? Pois não, senhor. É que o Felipe tá querendo cancelar a linha dele já faz um tempo, ele não tá conseguindo cancelar. Ele tem um certo problema mental, obviamente, e isso atrapalha aqui. Eu deixei e falei, Felipe, faz tudo sozinho e tal, ele tá indo aqui muito bem, mas essa parte de cancelamento é comigo. Ok, senhor, eu já pedi os dados dele, ele me informou que poderia apenas diminuir o... Pai, diminui a internet, tá bom? Peraí, filha, a gente vai diminuir a internet. Eu vou só diminuir, eu só quero diminuir o mínimo possível da internet, porque tá causando muito incidente. Ele tá, não sei se você conhece o Felipe Neto, é o nome do meu filho, Felipe Neto. Não conheço, senhor, mas eu posso verificar com o plano, ele tem que... 10 milhões de inscritos. São 10 milhões de inscritos no YouTube. Só que ele só me... Oi? Oi? É só diminuir os inscritos. Não posso alterar para o... Pai, pô, no muro. Olha, pode ser, pode ser. Tendo a internet mais barata, eu já fico satisfeito. Pode diminuir. Então, o momento que eu vou realizar o procedimento. Senhor, em torno de 24 horas, aproximadamente, o senhor desliga o seu celular e liga novamente que o plano novo já vai estar disponível. Tá, muito obrigado, tá? O código por SMS através do seu celular com o número de confirmação. Oi, com licença, é Radamé de novo. Você poderia mandar agora o SMS para eu ter aqui no celular do meu filho para ter a confirmação? Sim, senhor, eu acabei de enviar. Ele vai automaticamente através do nosso sistema. Muito obrigado, viu? Senhor, o senhor poderia responder uma pesquisa de satisfação agora? Poderia. Alô? Não, não poderia, não. Não poderia. Bom. Missão cumprida, senhoras e senhores. Espetacular, cara. Lembrando que isso é crime, nunca façam isso. Obviamente, depois a gente vai ligar para o Felipe Neto e falar que é uma zoeira. Ô, Paulo, Felipe, ideia genial do Maurício aqui. Cara, tipo, foi ideia nossa. Foi ideia nossa. Mas a gente economizou a internet, ele ficou muito celular. Ó, mostra se ele está online agora, por exemplo. Vamos entrar no WhatsApp e vamos ver se ele está online, cara. Ó, Felipe Neto, vamos ver se ele está online. Online, aqui é online e provavelmente em cinco minutos não está... Não está mais, ó lá. Está mais. Já caiu a porra da... Se em três dias o Felipe não levantar vídeo e começar a reclamar da internet... Espetacular. Ó, então você pode escolher quem é a próxima pessoa que a gente pode cancelar ou aumentar o plano da companhia, da operadora de celular. Sensacional. Muito obrigado, Daniel. Mais um vídeo maravilhoso. Sensacional. Viu todo mundo. Valeu, Felipe Neto. Essa foi uma homenagem para você que fica tão puto de ligar para cancelar o seu celular. Obrigado pelos meus vídeos.